Quem aqui já passou em algum sinal que de repente deu algum problema e o sinal não está funcionando e tem um homenzinho no meio da rua fazendo assim ó, passa, 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 você, passa, pode vir uma carreta lá, pode vir uma carreta assim, aquele homem fizer assim ele vai ter que ir freando, aquele homem não tem poder de segurar a carreta, mas o poder que está por trás dele, invisível, que deu a ele autoridade para estar ali, vai fazer aquela carreta parar. Você entende? Há um poder por trás da sua autoridade, que quando você diz em nome de Jesus, o inferno vai ter que parar.